Bom dia galera, são 10 horas da manhã, hoje dia 28 de janeiro de 2015, estamos aqui no contorno de Curitiba, próximo a Piracuara, sentido sul, temperatura 22 graus, está nublado, está gostoso, está fresquinho. Estamos retornando lá para a matriz, ver o que tem lá para nós, porque o esquema de socorro do parceiro lá foi resolvido, não precisei ir lá para a serra, aqui ó, 4 Barras, divisa Piracuara, eu estava tomando café ali no túnel, daí chegou dois homens, dois homens, homens sexual, E estava um falando, bem, o que você vai querer, bem, isso aqui é torrada, não, aí lembrei do fato, porque, olha, você quer descobrir se o cara é investido, você manda ele falar a palavra Jorge quer chicletes, pronto, o cara se entrega, o cara fala Jorge quer chicletes, pronto, acabou, se entregou. Aí, eu estava lembrando, rapaz, uma vez nós estávamos vindo, eu e o meu parceiro, um parceiro com o apelido de silicone, e aquele que tinha umas tetona, sei lá, meio gordinho, tinha uma tetona, uma apelida de silicone, nós estávamos vindo lá de Catalão, nós paramos lá em, lá perto do Beiraba, não me lembro do lugar do posto, para tomar um café, aliás, nós dormimos lá, daí, de manhã, esse dia, eu fui tomar café, daí, ela está lá, eu pedi um, um pãozinho com linguiça, e tal, um cafezinho preto, um pouco de leite, e estava ali, rapaz, aí o cara estava preparando, lá, de repente, parou um ônibus, um ônibus desse, de turista, assim, mas, cheio, rapaz, umas moinhas bonitas, assim, tinha uns pião, mas, peço nos monstros, nos piãozão, rapaz, eu falei, deve estar vindo alguma festa de rodeio, alguma coisa, aí desceu, assim, rapaz, um cavalo, um, acho, um dos 1,80, mais ou menos, assim, uma bota, velho, daquelas de, de cowboy, rapaz, prateado, assim, cheio de, uma fivela, que era isso, rapaz, no cinturão, assim, camisa xadrezal, aí, um cara musculoso, rapaz, tão, entendeu, chamava atenção, o cara, assim, bem apresentado, e, pessoal, foi descendo, assim, cara, foi entrando, para dentro do restaurante, foi entrando, foi entrando gente, tal, se ajeitando, ali, para, para tomar café, e esse, o grandão, lá, se destacava, né, porque é um cara muito alto, muito fortão, e, chamava atenção, pelo porte físico, e, aquela fivela lona, prateado, falei, isso aí, deve ser, esse espião, campeão de rodeio, aí, que, derruba boi no braço, monta cavalo, monta boi bandido, e, olhando, assim, meio discretamente, coitado, né, aquele cara, ele foi se aproximando do balcão, assim, ó, o pessoal, até, meio que, ficou meio delado, assim, o cara, daquilo, não dá para você ficar muito perto, não, né, e, o bairro, tá, aí, rapaz, o, o homem veio ali, serviu o pessoal, aí, a hora que chegou, ele falou para ele, assim, o, 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 o rapaz, ele estava servindo, lá dentro, lá, da lanchoneta, falou, o que, que é o próximo, aí, aquele monstro, aquele homem, levantou a mão, assim, eu falei, ah, mano, vai pedir um whisky, cowboy, alguma coisa, para carcar na garganta, logo, cedo, né, isso é pião, aí, até o osso, né, aí, levantou a mão, misto quieto, por favor, cara do céu, cara, com a minha fogueira, aquele pão, por Deus do céu, eu, para não rir, eu tive que enviar aquele pão inteirinho, dentro da boca, cara, isso aí, com a mão para fora, cara, olha, aquele baita, daquele homão, rapaz, com aquelas calças jeans apertadas, estilo Zezé de Camargo, assim, sabe, e, aí, aí, ele falou assim, Mr. Cash, por favor, nossa, Senhor, meu Deus do céu, cara, eu me enrajei, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, com essa lágrima do olho, ali, rapaz, eu disse, mas olha só, rapaz, que engenho, as aparências enganam, eu falei, porra, que que é isso, rapaz, não me faz uma coisa dessa, não, porra, tá uma maior moral ali, o cara, com aquelas filas, vela, aquelas botas, tudo aí, tá, cara, dê um Mr. Cash, por favor, ainda ele falou bem, bem puxado, Mr. Cash, oh, meu Deus do céu, o mundo é perdido, é para acabar, valeu, galera, um bom dia, um bom começo de dia, para todo mundo, aí, um abraço, felicidades. Tchau, tchau.